Falando sobre futebol, Luciano Juba na mira do Cruzeiro. Jogador interessa a raposa, assim como o zagueiro Rafael Thierry. A gente já falava dessas situações aqui no ar, não da do Luciano Juba, mas sim da do Rafael Thierry. Rafael Thierry que foi sondado pelo Cruzeiro, é um zagueiro de 29 anos, desde a última disputa do esporte na Série A do Brasileiro, que o jogador vinha se estabelecendo na defesa. O torcedor do esporte percebeu o desfalque que foi não ter Rafael Thierry em algumas situações ali naquela virada de turno do campeonato deste ano. E é um jogador que é um ativo do clube, tem contrato até o final de 2024 e vem tendo ótimas atuações. Então interessa ao Cruzeiro, Cruzeiro já sondou a situação do atleta e pode quem sabe fazer uma proposta que ainda não chegou. É importante destacar isso, Cruzeiro ainda não mandou proposta oficial, mas está lá o nome do Rafael Thierry na lista. do Ronaldo e dos dirigentes do Cruzeiro para uma possível contratação. O outro, o Luciano Juba, é um jovem, cria da base do esporte, atua como lateral esquerdo, atua mais avançado, é um bom cobrador de faltas, o esporte já venceu partidas com gols do Luciano Juba de falta. Então é um cara que está sendo trabalhado. Está na mira do Cruzeiro, tem contrato com o esporte até o final do ano que vem. O esporte inclusive estava tentando até um aumento de vínculo com esse jogador, quem sabe esticar o contrato até 2024, 2025, mas a princípio o esporte não conseguiu. Tem que se fazer negócio agora nessa janela, pelo menos eu enxergo dessa maneira, porque se o esporte não consegue renovar o contrato de Luciano Juba até a metade do ano, ele pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe na metade do ano que vem e sair de graça. Caso o esporte não renove para 2024, para 2025 com esse jogador, além disso, por ser um ativo do esporte, sair com uma quantia irrisória, uma quantia baixa, que não interessaria o esporte, levando em consideração um cara que fez uma importante Série B no começo, oscilou bastante ao longo do percurso e não terminou da forma como ele esperava. Mas é um cara que, sendo trabalhado, pode, quem sabe, figurar aí numa equipe da primeira divisão, sem dúvida alguma, tem qualidade para isso, embora tenha se perdido um pouco ali no meio do percurso da segundona, mas é um cara que foi importante para o esporte com gols e também com assistências. Em relação a outras informações, o nome de Milton Cruz está sendo trabalhado para ser o homem do futebol do esporte. Augusto Carreras, como a gente havia informado ontem, além do Fortunato Russo Neto, que era o homem do patrimônio do esporte, deixaram a gestão de Yuri Romão. Então, nesse caso, agora o esporte trabalha para que tenha agora no departamento de futebol um cara que dê as cartas, um cara que possa trazer aí boas contratações. E Milton Cruz é esse nome. O esporte que recentemente tinha um caos aí na CNRD com o Milton Cruz, fez uma dívida, foi paga, e agora está de novo em busca dele. Mas agora como um profissional dos bastidores. Milton Cruz chegou a ser técnico do esporte em 2019. Então, nesse caso, agora, uma pedida um pouco mais modesta. Vamos ver se, de fato, esse negócio venha a se concretizar. Lembrar que foi ele, né, que deu ali o começo daquela formação de elenco de 2019, que no fim do ano culminou no acesso do esporte à Série A do Campeonato Brasileiro. Nome de técnico que está sendo trabalhado. Alan Al, jovem técnico, até então estava na equipe do Vila Nova. A gente viu a recuperação que o Vila Nova deu no segundo turno da Série B deste ano. E é um cara que está sendo trabalhado nos bastidores. Um, dois. Isso já é uma certeza de que Claudinei Oliveira não continuará no comando técnico do Rubro Negro. Já aí já é uma certeza. Até mesmo porque o esporte trabalhando com o nome de um novo técnico, obviamente que o atual não continuará. Como duas últimas informações, dois jogadores deixando o esporte. Ezequiel, lateral direito, não permanece. E um outro que eu lamento, Raiva Negas. Não foi mal com a camisa do esporte. Atacante colombiano chegou a marcar alguns gols importantes. Foi o primeiro gol, inclusive, da Série B deste ano com a camisa do esporte. Foi de Raiva Negas. Mas a diretoria do esporte já destacou que não vai continuar com o atacante colombiano. Assim como o parraguês, o chileno, que será devolvido ao colo-colo. Raiva Negas também não continuará, não continuará, perdão, no esporte clube do Recife. Por enquanto, essas são as informações do Leão. Daqui a pouquinho a gente traz conteúdos lá no nosso canal. Amanhã a gente traz mais informações aqui dentro do nosso Giro Esportivo. Sempre com o oferecimento do loteamento Água Doce, do Arruda Supermercado e também do frigorífico Quatro Cantos, aqui dentro do show da manhã. Giro Esportivo, girando geral.